Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Boa tarde, tudo bem? Prazer. Melissa Alcântara, nossa amiga de trabalho, está aqui também para fazer esse bate-papo, fluir bem. Ela que acompanhou desde o início essas comemorações. Primeiramente, seja muito bem-vindo. São José do Rio Preto já esteve outras vezes, lógico, representa também a nossa região. Como é que é retornar aqui? Sempre bom, né? A oportunidade também para a gente levar um pouquinho de transparência, aproximar Brasília aqui de São José do Rio Preto, falar das nossas emendas parlamentares, do nosso trabalho lá. E nessa oportunidade recebendo a medalha aqui, a honraria do 17º Batalhão, das mãos do Coronel Fábio, que me honra muito. Tá certo. Deputado, a gente percebe já há alguns anos essa situação chamada de polarização, não é? As pessoas cada dia mais envolvidas com a política, defendendo o seu lado. O senhor acredita que essa realidade seja positiva, serve para avançar ou serve para o país retroceder? Como é que o senhor encara essa situação? Eu vejo como positiva. As pessoas estão cada vez mais participando da política e cada vez mais elas estão se dando conta de tudo aquilo que a gente combate. Faz um tempo já que os nossos opositores do espectro político, né? A esquerda, PT, PCB, PSOL, que não existe mais um debate entre nós. Se você se coloca contra, por exemplo, o PLC122, que levaria padres e pastores à cadeia, eles falam que eu sou homofóbico. Se a gente é contra cotas raciais para as universidades, eles falam que você é racista. Então, infelizmente, não tem mais debate. Mas a internet, principalmente, que hoje em dia todo o deputado federal tem a sua, ela consegue levar, transmitir a nossa mensagem. E a população fica do nosso lado, porque ela entende que nós queremos que os nossos filhos venham aí para a escola e não sejam doutrinados. Que não tenha confusão mental sobre a sexualidade das nossas crianças. E quem defende esses costumes, esses valores, somos dois. Enquanto que a esquerda quer ideologia de gênero e todo esse tipo de bizarrice. A gente está se aproximando já das eleições municipais. Fala-se muito do presidente, dos deputados, mas qual a importância da eleição municipal? É vital, vital. E aí eu falo não somente de prefeitos, mas também de vereadores, Sandro. Porque o vereador, para ele conseguir a sua eleição, ele não precisa ter uma maioria igual um prefeito, né? Que tem que ter 50% mais um dos votos, ou a maioria dos votos nas cidades onde não tem segundo turno. Então, o vereador, ele tem um posicionamento muito mais forte. E ele carrega realmente as nossas bandeiras de Deus, pátria, família e liberdade. E são os vereadores eleitos esse ano que vão preparar o terreno para a eleição de senadores, deputados e até do presidente em 2026. E o que o senhor espera para a campanha desse ano? Acredita que vai ser muito acirrada? Vai ter muito conflito? Eu acho que sim, né? A esquerda não está acostumada com democracia. Eles apoiam a Venezuela, eles apoiam Cuba, apoiam até o Hamas agora, né? O Hamas que parabenizou Lula por ocasião da sua eleição. E agora, mais recentemente, quando o Lula comparou a legítima defesa de Israel ao que Hitler fazia durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Lula ganhou mais apoio ainda do Hamas, que, para compensar o Hamas, mandou mais um dinheirinho lá para a agência da ONU, que está envolvida com terrorismo, inclusive. Então, isso daí nos coloca muito distante da esquerda. E esse distanciamento, ele vai se reverberar também na campanha municipal. É por isso que eu quero andar aqui, bem acompanhado, como, por exemplo, do Coronel Fábio, dentre outros amigos aqui da região. E, deputado, muito rio pretense, eu acredito que esperava a vinda do seu pai, é hoje aqui. Explica por que ele não está. Nada, eu acho que o presidente é... Poxa, se a minha é complicada, dele nem se fala, né? Ele ontem estava em Não Me Toque, depois foi para Araruama, Cabo Frio e região dos Lagos. Daqui a pouco ele estará no Mato Grosso, Goiânia, Fortaleza, João Pessoa. Só de falar eu já fico cansado, né? Mas, para todo mundo, o dia tem 24 horas. Não veio nessa oportunidade, mas eu estou falando com ele aqui. Eu acho muito difícil que ele não venha aqui, pelo menos, durante o período eleitoral. A gente tem a oportunidade de bater a foto e ouvir um pouquinho as palavras do presidente ao vivo. E, além do senhor, outros deputados também estão aqui e seguem agora para o HB, é isso? O meu padrinho aqui agora, eleito agora, o meu padrinho aqui em São Paulo, né? O deputado Mansur, agradeço muito. Estou para preparar também uma visita junto com ele em Santos. Ele que tem sido um apoiador ferrenho do presidente Bolsonaro. Mesmo agora enfrentando vários contratempos, uma perseguição implacável. Então, o Mansur tem sido realmente um amigo nosso. Temos também o deputado Paulo Milinski, o deputado Gil Diniz. E, me ajuda aí, mais alguém que esteve aqui conosco agora? O Mota. Perdão. E o Mota também, que foi relator do orçamento. E, em breve, estaremos com ele fazendo algumas entregas que são rúbricas do Mota para o HB, o Hospital de Base. E que todos nós, ali, como os bons políticos, estaremos na foto. O senhor veio aqui para receber a medalha, participar dessa homenagem, né? E falar, sendo aí uma pessoa colocada como um investidor. Uma pessoa que traz recursos para a cidade, para o município, para a região também, para a segurança pública. Está sendo feito em Brasília para a gente melhorar a segurança pública. Por exemplo, o fim das saidinhas. É, o fim das saidinhas. Fiquei muito feliz com a relatoria do deputado federal, The Hit, né? Que, atualmente, é secretário de Segurança Pública. E por que eu enche a bola do The Hit? Não é por política, não. É porque eu vi na relatoria dele, quando a esquerda tentou não acabar com as saidinhas, mas apenas reduzi-las. E o The Hit, ele matou no peito, fez a relatoria acabando com as saidinhas. E, depois de aprovado no Senado, agora está conosco de novo na Câmara, para acabar com esse, que eu considero um dos tripés do crime. Porque a gente cansa de ver na televisão, né? A polícia vai lá, a polícia militar, principalmente, quando pega o cara em flagrante, ele tem aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. E a gente pergunta, poxa, nenhum deputado faz nada para mandar esse cara preso? Pois bem, estamos fazendo. Deus quiser, será aprovado. E o The Hit é o relator dessa maravilhosa lei para acabar com as saídas temporárias. A gente queria agradecer a presença do senhor aqui, arrumando tempo na agenda aí, para dar uma passadinha e falar com o público. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sano. Sucesso para vocês, trabalho de vocês. Valeu, Mel, pela sua colaboração. Valeu, família. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Isso aí por aqui. Obrigado, deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro.